muito bom dia olha lá tô aqui fazendo a minha caminhada gente tô aí tentando manter a rotina de exercitar em certo estou aqui ó na praia da aviação e vem até esta rua aqui ó e aí dessa rua para lá já é praia da tupi rua se não me engano é caribás né e aí ó tupi tá vendo verde a aviação vermelho e muito bom bom bora seguir aqui cidade vai ver muita gente de bicicleta indo sentido boqueirão que é o centro da cidade né São Vicente, Santos, Cubatão fica tudo pra lá muita gente vai trabalhar de bicicleta porque a cidade é plana a hora da praia é maravilhosa ciclovia muito boa incentiva a mobilidade limpa né energia que não polui a energia das pessoas então tá aí ó isso porque já são sete e meia mas começa aí seis e meia da manhã um trânsito de bicicleta vocês podem ver muita gente então como eu falei na live de ontem né cadê o povo de bicicleta e carrossela aquela multidão de gente tá aí bastante gente de bicicleta só não tá de carrossela andando na ciclovia mas olha você percebe que todo 90% das pessoas estão focadas indo arrumadinho pra trabalhar uns até cheiroso perfumado pra trabalhar pouca gente pedalando pra passear essa é a rotina da nossa cidade aqui de Praia Grande aí quando der 16 e 30 começa o fluxo contrário quem já viu meus vídeos aí do ano passado principalmente né que eu mostrei bem isso 16 horas e 30 minutos pra frente começa um trânsito do fluxo contrário que é o pessoal voltando do trabalho e aí vai até umas 19 horas bastante gente de bike voltando do trabalho certo? muito bom essa aqui se eu não me engano é a rua Guaicurus que tem a feira da Praia da Tupi tá rua Guaicurus é a rua da feira aqui da Praia da Tupi já já vou descer ali na praia pra mostrar pra vocês um pouquinho do clima como é que tá o som do mar que é bom demais o som do mar né certo? então é o seguinte hein quem ainda não deu like por favor dá o like aí inscreva-se no nosso canal deixa aí o seu comentário lembrando que sou o corretor de imóveis guia imobiliário de Praia Grande certo? muito bem aqui é o restaurante quiosque número 8 o cajueiro ó tem um apartamento nesse prédio aqui ó pra temporada pra lugar e se eu não me engano eu não sei se esse tá disponível pro carnaval ainda tem tem umas indicações de temporada tem carnaval disponível ainda gente então me chama no whatsapp que eu passo contato tá? esses daí eu não faço a intermediação comissão de corretagem não porque a temporada é complicado de administrar então o pessoal me paga uma taxinha só mensal eu divulgo pra muita gente coloco lá no meu instagram no meu facebook vou falando nas minhas lives e o que é mais importante muita gente chama no meu whatsapp carlos me indica aí um apartamento pro final de semana um feriado e tal e aí eu vou passando os contatos direto do seu whatsapp e a pessoa fica mais tranquila confiando bem mais né porque infelizmente ainda tem muitos golpes e esse verão mais uma vez muita gente caiu nos golpes aí do imóvel de temporada então pra ficar seguro não coloque nas redes sociais ah estou procurando apartamento estou procurando casa principalmente pra temporada caiu a quantidade de golpe é muito maior tentativa e infelizmente o pessoal consegue aí enganar muita gente então tomem cuidado vá por indicações ou toma algumas medidas de segurança pra você não cair em golpe do imóvel de temporada ah quando me perguntam cara o que eu faço simples pede pra pessoa mandar o IPTU que seja no nome dela uma conta de luz ou água que esteja no nome dela daquele imóvel isso já vai ajudar bastante eu orientei uma pessoa a fazer isso ela fez e a pessoa que estava anunciando ficou brava não não tem que dar nada disso não se quiser aluga então não aluga vai pra outro tem milhares aí não corra o risco tem milhares e não corra o risco de você tomar um golpe entendeu e perder o dinheiro e ficar chateado e ou pior você dá o dinheiro olha isso já aconteceu muito dá o dinheiro tudo certo tudo certo e aí você chega aqui na sexta-feira ou na véspera do feriado e simplesmente não é aquele imóvel não tem locação não tem nada daquilo era tudo falso e aí aí é pior ainda né gente muitas pessoas vêm de longe e aí com passagem de ônibus com mala chega aqui não existe o imóvel ou foi um anúncio falso tá bom para a segurança de vocês então uma medida que você pode tomar caso não queira as minhas indicações é essa simples assim chega e pede ó ah eu tô alugando esse imóvel ah eu queria alugar ele para dia tal ok você pode mandar uma foto do IPTU ou de uma conta de luz e ou ou água um comprovante de residência que esse imóvel tá no teu nome pronto se a pessoa não quer dar já desconfia ah eu alugo para tanta gente não preciso passar isso aí você fala olha eu tenho que me assegurar infelizmente eu não te conheço tá anunciado aí numa rede social algum site qualquer e infelizmente hoje em dia tem muitos golpes não quero dizer que você vai me dar o golpe mas eu quero me prevenir afinal é o meu dinheiro é o meu passeio né essa é uma medida tá gente se alguém tiver alguma outra sugestão aí para compartilhar seria legal medidas de segurança para não cair em golpe quero que você tenha uma boa lembrança e história aqui da nossa cidade pré-grande certo bora lá curta e compartilhe quem quer ouvir o som de Deus vamos descer então na praia vamos descer aqui na areia deixa eu ver um garbom para descer aqui aqui não tem escada ali na frente tem aí o pessoal do bairro da aviação eu não estava falando que não tinha essas lixeiras aqui na Tupi que tem eu passei e já vi lá os caras colocando esse postezinho aqui ó para colocar a lixeira tá bom então já estão colocando para parece que vai ser em toda a praia ou nos pontos mais críticos pelo menos certo bora lá gente olha que areia linda hoje não está batidinha porque não choveu ontem só ameaçou chover eu saí correndo quem me acompanhou na live ontem à noite dei uma acelerada para o frio da chuva e deu certo não peguei a chuva olha que está ali a Sabesp fazendo obra de novo aqui nesse trecho do emissário começaram a fechar isso aí antes de ontem já estão fechando de novo aqui eu olhei lá a placa ali do projeto praia limpa é praia onda como que é onda limpa onda alguma coisa de tratamento de esgoto da cidade né principalmente com relação aos emissários aí e o projeto era de 5 anos 5 anos e este ano completa 5 anos então este projeto vai terminar agora este ano vamos ver já conseguem ouvir o som do mar o mar é está baixo calminha e bem baixa som de Deus pra vocês para vocês É o casal pescando A pessoa vai gostar de pescar sim É um abraço Para o meu amigo Alex Pescador Siga lá gente O canal dele Alex Pescador Opa Muito bom Está acompanhando Valeu, abraço Valeu Está aí gente Amigo nosso Vereador O outro gerente De uma construtora É isso aí Só que acompanha a gente Mesmo morador da Praia Grande A gente acompanha Não é só turista não Já virou um Já virou um Como é que chama isso Quando você Um jargão Sei lá Muito bom Um abraço aí para mim Para o Biel Charlois Ele pessoalmente falou Ele falou Você te imita Muito bom Aqui foi bem aqui Nesses quiosques Que eu conheci Aqui é Acho que por aqui Ou no outro ali O Rafael Toze Também um abraço aí Para o Rafael Miguelzinho É gratado né gente Muito bom É isso aí gente Praia da Tupi Fazendo minha caminhada Comecei lá em cima Fui até a aviação Agora estou voltando Meu ponto final Está mais ou menos aqui Faltam aí uns Trezentos e poucos metros Então é isso aí Curta aí Compartilhe Tenha um ótimo dia Todo mundo Obrigado pelo carinho de vocês Marca aí todo mundo Que você conhece Manda para todo mundo E é isso aí Praia grande linda Como sempre Valeu gente Dia bonito Gostoso Está com Bastante nuvem Para mim foi ótimo Porque o sol Não fica rachando no coco né Hoje estou sem boné Então Como eu sou desprovido De proteção capilar A minha careca Ia torrar aqui Então Ficou gostoso demais Não tem vento Neste momento E está bem abafado logo De ser verãozão Muito bom E amanhã é meu aniversário Valeu Tchau tchau gente Tchau tchau gente E amanhã é meu aniversário E amanhã é meu aniversário Tchau tchau tchau